galera, aqui hoje dia 26, 24, 25 galera, todos 4 da tarde galera, estou hoje aqui na casa de mim, a gente já tem um paísão a isso agora ó, os animais galera, tudo verdinho aqui galera comenta aí galera, se é na casa de vocês aí, está verdinho o mar também ó tudo verdinho aqui galera, ó, então hein vou dar uma outra vinha aqui é isso da casa da lenda? é isso aí galera, estamos de novo, valeu deixa o like aqui do dia dá uma toquinha olha aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, ali a cisterna é bem de fundo galera, ali é uma cisterna também, olha ali dá uma toquinha que é chinera, ai galera, estamos de novo, velho a gente é um vídeo a gente é um vídeo é um vídeo e olha aqui, ó